Música Não, eu tenho que emagrecer, né? Ele não Aí aqui é o nosso cantinho, gente, olha Limpei o quarto Aqui é o cantinho do senhor Hélio O senhor Hélio Ali os biquínis da dona Angélica Aqui é a minha placa do youtuber da loira praiana E é isso daí, gente O almoço no final de semana Nossa, tá calor A dona está pegando fogo, é isso, Hélio? Não, tá calor Nossa Olha, mandioca Macaxeira Iaiquim, né, Hélio? Olha O que faz, Hélio? Esse copo, hein? Não, eu faço dois em um Olha lá, gente, ó Olha, dona Angélica, ó É a taça na mão e a gravação Entendeu? O senhor está aqui no calor Ele falou assim pra mim Vai, vai Vai lá na lave, vai na hora de lazer Fica lá que aqui está quente Ai, gente, o almoço do casal atraiando Noira atraiando O pimpi com uma salada, hein? Bom, isso ou é isso? Isso é bom Deixa eu ir A mandioca está aqui, gente Aqui tem a mandioca É, tem o que falar macaxeira Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Não, eu coloquei dentro do balde Pode ir É que deu ver ó Aqui a pia que está já atraiando Gente, o balde é atraiando Eita Esse é o Como se diz Mais rápido Pra poder É, você coloca a água É isso aí, gente Casal praiano Loira praiana Preparando o nosso almoço É, o almoço 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 Porque o chão velho não gosta Tem o almoço Tem o almoço Mal passado, né? Não, mas não é Fica tão almoço Não, não sei Será que é bom? E como está a mandioca aí? Não sei Dá uma almoço A mandioca A macaxeira Gente, eu estava Eu estava tentando montar Minha árvore de Natal Nossa É o tamanho Toda anugélica Da loira praiana Ela é bem pequenininha Mas é só pra ter aquele símbolo Vou depois colocar ela aqui É que aqui é assim, gente É tudo pra gravação, tá? Aí eu vou montar ela aqui Gente Nesse cantinho Que eu já tenho a tomada aqui Coloco ela ali Tá tudo certo, né? Fazerei montar ela Por enquanto A loira praiana Preparando o almoço Por enquanto Depois é a árvore de Natal, né? E a macaxeira Como que ficou? Não sei se está bom Oxi Derreteu É que aqui Aqui é tudo No problema Desculpa Isso aqui Olha, gente Mas Ixi Olha no prato Pronto Ficou bacana Eu acho que sim Essa não cozinhou, não Essa não Essa não cozinhou Porque tem umas Como é supermercado Essa também não Tem umas que cozinha Chega a derreter Ó Essa também não Só se não deu tempo Não E essa também não Então não está no ponto ainda Tem que voltar tudo pra panela Olha, gente Não cozinhou ainda Está vendo? Porque tem umas que A gente compra no supermercado E você dá sorte De ela derreter Mas essas aqui Nenhuma, seu Hélio Nenhuma Então volta e volta pra panela Volta pra panela A macaxeira Ela não cozinhou E provavelmente Nem vai cozinhar, viu? É, gente Porque já tem um bom tempinho Esses dias eu comprei uma Descasquei Cozinhei E ela ficou bacana Vai comer só O negocinho mesmo Com a rosa Não, eu tirei, filho Aqui assim, gente Aqui é tudo no prove Eita, meu Deus do céu Olha Vamos colocar a macaxeira Pra cozinhar de novo Coloca de novo Não deu saco, não É, mas eu acho Que ela não vai cozinhar, não Não, seu Hélio É, vamos tentar Vamos tentar Tudo na vida Tem que ser Tem que tentar Não deu certo uma vez A primeira Da segunda Dá certo Calma, seu Hélio Relaxa Deixa ela ir Deixa ela ir Não, eu estou falando Porque se ela Não, é verdade Se fosse boa Não já tinha cozinhado Já tinha Já tinha derretido A primeira cozinhada Já tinha Essa daqui realmente Vai Mas já que tem lá O bife O salário me deixa louca Gente Por quê? Porque eu estou falando Sobre a salada Já vou pro bife Já Jesus O ônibus que me deixa Com calor Gente, agora Agora vou pegar o bife Lá fora já tem a salada Não é pra cortar não? Não, sim Eu vou pra cortar Claro Leva a facinha Tem a saladinha Se quiser arroz Isso aqui é a gordurinha do seu hélio É A gordurinha do seu hélio Deixa a macaxeira Deixa a macaxeira Bom Vamos levar a fada O grafo E está tudo certo Vamos lá na área de lazer Gente Aqui está calor Está um calor Mais uma saladinha Com uma carinha Tudo de bom Gente Casal praiano Loira praiana Aqui no Guarujá Né Ó Aqui eu vou colocar aqui Aqui já está a salada Aqui já tem o azeite E aqui já tem o nosso Feitiço Tá gente Aqui ela bagunça um pouquinho Mas a gente dá um jeito Sabe Pra tudo a gente dá um jeito aqui Pronto Ó gente Eu coloco o meu somzinho aqui ó Aqui eu fecho É assim ó Fechamento Pronto Gente Olha que lugar maravilhoso É simples Sim Mas graças a Deus É nosso Né O importante é isso Gente Eu não tenho inveja De ninguém Que tem um palácio Que tem uma casa linda Olha nossa Olha nessa residência Gente Olha Por isso que a gente construiu A gente Construiu não A gente fez essa Churrasqueira aqui Eu acho que umas três vezes O seu hélio Ou quatro Que usamos Que usamos Porque somente Deus Seu hélio Dona Angélica Né Então a gente prefere Aquela elétrica Eu não quero falar pro seu hélio À noite Ou amanhã A gente iremos Colocar aqui Ou ali Porque cada tomada Então você 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 coloca aqui Aí você faz aquele churrasquinho Maravilhoso Né Que é uma churrasqueirinha elétrica É porque é bom pra duas Duas pessoas Do seu hélio Aqui ó Fez aqui ó O bifinho aqui Olha que maravilha Gente Ó Tá vendo Aí aqui o seu hélio Vem Faz aquele corte maravilhoso Com uma salada dessa Aí gente Ó Tá maravilhoso Sabe gente Sabe o que a gente gosta A gente pega aqui assim O alface Assim ó Tá vendo Aí a gente faz isso Coloca dentro Faz aqui Depois os dentes Vai precisar escovar depois É bom e saudável Né Muito bom Gostoso Faltou papel toalha Pronto gente E depois Como os nossos amigos falam Só faltou a geladinha É verdade Mas tem na geladeira Né Silêncio Tem na geladeira E pode Em casa pode Né gente Pode cá Claro né Na sua casa Tá na sua casa Claro que pode Gente Pode e deve Uma tarde maravilhosa Com casal praiano Loira praiana E o sol Gente Olha o sol Solzão bacana hoje Pessoal Aqui no Guarujá As praias Tá parecendo Um formigueiro Dia de final de semana Sábado e domingo Né Nossa Outra Já tem que voltar de novo O que que foi Dona Olha o sol Tem que abrir Assim da clareira Minha taça Ah esqueceu Não é Sumir já Agora eu vou buscar Do seu Hélio Também Hoje pode Seu Hélio Pode é Olha aqui Já chega Não gente O seu Hélio preparou Olha o que o seu Hélio preparou Olha o que o seu Hélio preparou É uma costela Pra assar no forno Eu gosto de costela Ele deixa de um dia pro outro Eu tempero Deixa aí Pronto Não tem que ser boazinha Com o seu Hélio Não faz isso não Né Ô maldade Isso Poxa seu Hélio Hoje pode Ó Hoje pode Né gente Estamos em casa Né O importante é isso E estando em casa Estando em casa Você pode beber Ficar tranquilamente Mas Eu vou falar uma coisa Primeiramente Eu vou tomar um golinho Dessa Dessa bichinha aí Sim Mas Depois eu vou catar Meu limãozinho Um salzinho Hum E vou Tomar uma dozinha Daquela bichinha lá Não Aquela outra vazia Viu Essa tanqueirinha Não tem nada Tem nada Ela tá vazia É do meu Jelicajá Um limãozinho Aí daquela esquentada Gente Aqui não temos Uma piscina Mas olha que ducha Maravilhosa Só mostra lá Essa melhor É Fica bacana A duchinha A duchinha